Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha abençoá-los com a sua presença, sua santa e gloriosa presença. E a presença do Espírito Santo é a própria paz, ele é a paz, a própria paz. Quando a pessoa está na fé, vive na fé e pela fé ela tem paz, perfeita paz. Ainda que o seu exterior esteja em guerra, mas no seu interior ela tem a perfeita paz, porque ela está na fé. Ontem nós falamos sobre isso, nós temos paz com Deus por intermédio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, a fé no Senhor Jesus Cristo nos dá o retorno da paz. Paz com Deus e paz conosco mesmo, com a nossa consciência. Esse é o benefício da fé viva no Deus vivo, da fé inteligente, da fé consciente, da fé sobrenatural. A fé no poder do Altíssimo. Então, que é a sua palavra, quando uma pessoa recebe o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, ela fica em paz com Deus e consigo mesma. Presta bastante atenção, Jesus disse assim, deixo-vos a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que neste momento, neste exato instante, você receba essa paz, aí e agora, onde você está. Provavelmente, você esteja vivendo, ou está vivendo, numa guerra, uns conflitos, problemas familiares, problemas sentimentais, problemas econômicos, enfim, problemas e problemas e problemas. Mas, Deus, na pessoa do Espírito Santo, quando vem a nós, ele não vem para ficar do nosso lado, encostado na gente, ou em cima, não. Na cabeça da gente, não. Ele vem para viver dentro de nós. E é isso que significa ser o templo do Espírito Santo. A paz, a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente dentro de nós. E essa paz não acaba, ela não cessa. Ela permanece por toda a vida neste mundo e depois a gente vai entrar no gozo, no descanso do nosso Pai. Mas, aqui na Terra, Jesus disse assim, deixo-vos a paz. É herança dele para os seus seguidores. É herança de Deus para os seus seguidores, fiéis, leais, obedientes à sua palavra. Deixo-vos a paz. E eu não deixo uma paz qualquer. Eu deixo a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. É isso que Jesus está falando. Deixo-vos a paz. Que paz? A minha paz. É muito glorioso. E assim, você que está aí sofrendo problemas, situações, todos enfrentamos situações. Mas a paz do Senhor Jesus dentro de nós é algo sublime. É algo indescritível. É algo infinito. É algo imensurável. É algo imensurável. Imensurável. Porque é a paz, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine, minha amiga e meu caro amigo, a paz de Deus dentro de você agora, nesse instante. Enquanto eu estou falando, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que algo está acontecendo aí onde você está. Talvez você tenha se levantado cedo, agora de madrugada, para orar. E antes disso, antes de orar, a paz do nosso Senhor Jesus invade o seu ser e você se torna em paz. E tem vontade de rir e de chorar, você sente alguma coisa extraordinária que você nunca sentiu na sua vida. É a paz, é a paz, é o Espírito da paz que desce sobre você. Jesus disse, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Puxa vida. Amiga e amigo, Este domingo promete, sabia? Porque nós estamos convidando todas as pessoas que têm vivido nas tribulações, nos problemas, nas vicissitudes. Pessoas que dizem, ah, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não tenho a paz. Então, você não tem o Espírito Santo. Mas eu falo em línguas, mas você não tem o Espírito Santo. Porque o sinal evidente, característico, da presença do Espírito Santo em nós é a paz. A paz de Deus. Não é a paz do mundo. Não é a paz por alguns momentos. Não é a paz de você ter resolvido uns probleminhas. Não. É a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente tem paz. Está em paz. E vai viver em paz. Por toda a vida. Porque Jesus é a paz. O Espírito dele é a paz. E quem é dele tem que ter paz. Tem que ter. Tem que ter. Não é uma opção. Obrigatoriamente. Quem tem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, tem paz. Vive em paz. Está na paz. Mesmo enfrentando problemas no seu exterior. Senhor, que o Espírito da paz venha esclarecer essas palavras para você, se você não entendeu. Mas uma coisa você tem que admitir. que, quando se tem Jesus mesmo, se tem a paz. Se tem a paz. De verdade. Se não há paz, é porque não tem, não há a presença dele na sua vida. Mas se você o tem, então tem que haver paz. E eu estou me referindo outra vez, repito. A paz interior. A paz do Altíssimo, que ninguém pode tirar. Não tem diabo, não tem olho grande, não tem inveja, não tem macumba, não tem bruxaria. Não tem nada nesse mundo que possa remover, tocar sequer nessa paz. Porque é a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria que você, amiga e amigo, você que está em paz, que vive em paz, trouxesse uma pessoa, neste domingo, em uma igreja universal do reino de Deus. Uma pessoa que esteja realmente vivendo um pedacinho do inferno. Traga essa pessoa. Qualquer que seja o problema dela. Traga-a para receber a paz do Senhor Jesus neste domingo, em todas as igrejas universais do reino de Deus. Por favor, por favor, faça isso. Procure alguém que esteja vivendo um pedacinho do inferno e traga essa pessoa na igreja, em uma igreja universal do reino de Deus. Em todo o mundo, onde quer que haja uma igreja universal do reino de Deus, ali estará um servo de Deus. passando o espírito que Deus lhe tem dado, que é o espírito da paz. Deus abençoe a todos e não se esqueça, hoje à noite, lá em Curitiba, no Templo Maior, em Curitiba, o bispo Renato, mais a Cristiane, vão estar juntamente com o bispo Gonçalves, dirigindo a palavra para as pessoas que estão vivenciando problemas familiares, problemas que envolvem os sentimentos. Você conhece alguém, leva hoje à noite, oito da noite. Mas não esqueça que domingo, você tem um compromisso, levar alguém que está gemendo, urrando, até uma igreja universal do reino de Deus para receber essa paz. Jesus disse assim, olha, ele que falou, não é minha promessa não, eu estou apenas repetindo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você crê nisso? Essa palavra é de Jesus mesmo? Se é a palavra de Deus, se é a palavra do Senhor Jesus, então você vai buscá-la. Ó meu Deus, eu vou vir aqui na igreja neste domingo, eu vou na igreja neste domingo, receber essa paz que o Senhor está prometendo. Eu vou para receber, eu não vou lá para orar, para pedir, não. Eu vou para receber. Essa é a fé que eu quero que você vá. Vá na certeza de que vai receber. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.